Rostos, com a felicidade estampada, são sobreviventes do holocausto que se preparam para embarcar num comboio a caminho da liberdade. Entre eles está Lily Ebert, então com 21 anos. Como reagiu ao ver estas imagens? Inacreditável. Na vida nunca acontecem coisas assim. Aconteceu-me a mim. Aconteceu e eu não acredito. 75 anos depois da libertação de Auschwitz, está em casa a ver estas imagens pela primeira vez. Não foi uma libertação, mas de certa forma foi uma libertação daquele lugar onde tivemos estas terríveis experiências. Lili conseguiu finalmente falar com a família do soldado americano que lhe escreveu uma mensagem de boa sorte numa nota. A história tornou-se viral graças a um tweet feito pelo bisneto e a Euronews presenciou o reencontro há cerca de um mês e meio. Agora, a história da nota trouxe uma nova surpresa. Alguém fez chegar ao bisneto de Lili estas imagens de arquivo do momento em que embarcou para a liberdade. Fiquei maravilhado. Soube imediatamente que era ela. Nem conseguia acreditar tão orgulhoso que estava do que conseguimos fazer apenas com um único tweet sobre uma nota publicada há dois meses. As imagens mostram sobreviventes do holocausto na Alemanha, entre eles Lili e as irmãs mais novas, quando se preparavam para embarcar num comboio para a Suíça. Prometi a mim mesma que se sobrevivesse contaria ao mundo o que realmente aconteceu. O meu bisneto está a ajudar-me e agora sei que tenho alguém que vai continuar. É raro para os sobreviventes do holocausto conseguirem encontrar filmagens como esta. Aos 96 anos, Lili teve a prova de que aquela nota velha assinada por um soldado não para de lhe trazer surpresas.